Lá vem ela, Mariana Vigabier, Pisa Magrela Boa noite! Eu converso com ela hoje, que é mãe professora publicitária e ainda tem um caso secreto com o Washington Oliveira. Minha amiga Ketna, Ketna, por favor, sente-se aqui, aqui na nossa casa, na minha sapeira da verdade. E a frase que eu começo o programa hoje, é pra quem acha que a vida não tem esperança, fé em Deus. Pra quem esteve a mão e ajuda a criança, fé em Deus. Isso aí. Ketna, eu quero saber o negócio, como você tá? Ketna, eu tô ótima. Você está ótima. Beleza. Tô feliz de estar aqui, muito feliz. Eu amei quando falaram que você ia vir participar do meu programa aqui. Você sabe que pessoas maravilhosas assim, como você, é uma coisa fabulosa. Filma ela também, filma ela. Você é mais linda, mano. Ah, muito obrigado. É isso aí, minha filha. O tempo não passa. É, depois do Janequim, ele já viu, né? O que é que eu te pergunto, eu tô falando, eu sou uma universitária. Por quê? Você pode criar um produto sem o briefing? Eu não posso. Não pode? Criar um produto sem o briefing? Não, criar um produto, deixa eu lhe falar, se for um produto novo, tem como. Mas se for um produto antigo, você não pode criar um produto. Não, tem que criar um propósito. Eu tenho uma pergunta do internauta Tomás Turbando, de Recife. Ele tá perguntando pra você se for criar um produto sem o briefing. Não pode. Por quê? Porque você precisa ter as informações desse produto. Todas as informações que eu tenho mostro. Eu tento se pedir a moça que eu vou assinar. Mas e quando eu estou te pergunto naar마, to Nick? Boa coisa lá, eu estou te pedir. Você tá falando aqui também... Aí eu borrou mais uma linha que eu tinha 생각ado. Doente que nócara pra… João é, se você lembra de ir apres dormir aqui. identificado aí com outra linha. Eu quero te receber esse negócio 물론. Isso acontecer o jeito continuar essa linha R har. Nem mesmo que associado, né? Acontece o amo. Assim que eu tenho queCommand, né? E aí euódico, a música distinction. Que eu tenho que estar scolding. Nossa amiga que não temWhy do tempo. E táника assim, gente. É, mas eu sei� pensar впaucoup naemo, eu peçoึhan, a frase, não ninguém faz samba só porque prefere força nenhuma no mundo interfere não sabe, então você tem que ouvir mais samba minha filha, porque você está muito fraca eu amecei com ela hoje minha amiga Ketina Camilo publicitária, mãe e também deu um caso de crédito com o Oscar Olimento e eu vou me despedindo por aqui um beijo queridos Michael! 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 Vai, Michael!